No silêncio da noite E não sabe mais como agir Os teus problemas são tantos Em tua vida tem sem dar o fim Mas hoje Jesus se chama Quer fazer que tu sejas feliz Foi Jesus quem me libertou E te chama com amor Ele está com os braços abertos É o caminho certo pra te ver com a dor Ele está com os braços abertos É o caminho certo pra te ver com a dor O teu lar sempre está em guerra É uma verdadeira confusão Dizes que não és um preso Existe os presos que estão nas prisões Se Jesus não te libertar Tu continuas na escravidão Foi Ele mesmo quem falou Escrito está no livro de João Foi Jesus quem me libertou E te chama com amor Ele está com os braços abertos É o caminho certo pra te ver com a dor Ele está com os braços abertos É o caminho certo pra te ver com a dor Muitos dos que estão aqui Outrora foram escravizados Mas hoje cantando pra te ver com a dor Porque Ele os tem libertado Vivem no que está despertida E não servem mais o pecado Breve Jesus voltará E levarás de fogo preparado Foi Jesus quem me libertou E te chama com amor Ele está com os braços abertos É o caminho certo pra te ver com a dor Ele está com os braços abertos É o caminho certo pra te ver com a dor Tu ouviste a voz do teu Senhor É Jesus que está a te chamar Tu ouviste a voz do teu Senhor É Jesus que está a te chamar Ele te chama com muito amor Venha de festa, ó pecador Ele te chama com muito amor Venha de festa, ó salvador O Senhor a tua alma quer salvar Do pecado Ele quer te libertar Uma morada lá no céu também te dá Se seguires o teu chamar Ele te chama com muito amor Venha de festa, ó pecador Ele te chama com muito amor Venha de festa, ó salvador Jesus vai dar um galardão Se venceres as provas que dirão E também o novo nome lancerá Se até o fim, ah, se tu perseverar Ele te chama com muito amor Venha de festa, ó pecador Ele te chama com muito amor Venha de festa, ó salvador 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 Lendo a Bíblia eu encontrei Aonde fala de uma cidade Tudo é diferente Deus ali tem sua propriedade É a ornamenta da luz Aonde está Jesus Ele eu tenho saudade Lá eu vou estar na eternidade Lá eu vou estar na eternidade Jesus, tu podes tardar Mas não vai falhar com a palavra verdade Jesus, tu podes tardar Mas não vai falhar com a palavra verdade Já são muitos que foram daqui E hoje estão ali, estão muito felizes Porque lá no paraíso do amor Solou com o Senhor A Bíblia quem diz As primeiras coisas que aqui se bastaram Os que lá chegaram Não lembram daqui Lá eu vou estar na eternidade Lá eu vou estar na eternidade Jesus, tu podes tardar Mas não vai falhar com a palavra verdade Jesus, tu podes tardar Mas não vai falhar com a palavra verdade Lá eu vou estar na eternidade Lá tem muitas moradas Foram construídas para os salvos morar Nasceu eleita Povo de Deus Herdeiros com Cristo Lá eu tenho lugar Enquanto aqui Enquanto aqui este mundo está em terra A noiva te espera Para em breve voar Para em breve voar Lá eu vou estar na eternidade Lá eu vou estar na eternidade Jesus, tu podes tardar Mas não vai falhar com a palavra verdade Jesus, tu podes tardar Jesus, tu podes tardar Mas não vai falhar com a palavra verdade Jesus, tu podes tardar Mas não vai falhar com a palavra verdade Jesus, tu podes tardar Mas não vai falhar com a palavra verdade Jesus, tu podes tardar A igreja espera A volta de Jesus O dia está se aproximando Jesus está voltando Já temos sua luz Aleluia Ora vem Senhor Jesus Aleluia Ora vem Senhor Jesus O prenúncio de sua volta O mundo se revolta Tudo está em confusão É reino contra o reino É pai contra filhos Irmãos contra irmã Aleluia Ora vem Senhor Jesus Aleluia Ora vem Senhor Jesus Das nuvens Ele nos chamará Com milhares de anjos Ele voltará Ele nos chamará Porque todos Porque todos Que foram neles Enxertados Vão ser cuidados Para descansar Aleluia Ora vem Senhor Jesus Aleluia Ora vem Senhor Jesus Aleluia Ele nos chamará Ele nos chamará Ele nos chamará Ele nos chamará Porque estás triste, oh alma, se aqui está o Senhor Enche o coração de alegria do pobre mais vil pecador Se estás abatido e cansado, tem forças para caminhar O fardo de Cristo é leve, tu podes com fé carregar O fardo de Cristo é leve, tu podes com fé carregar Não te desenhas amigo, o caminho é Jesus Que salva um homem perdido e ao céu o conduz Se estás abatido e cansado, tem forças para caminhar O fardo de Cristo é leve, tu podes com fé carregar O fardo de Cristo é leve, tu podes com fé carregar O fardo de Cristo é leve, tu podes com fé carregar O fardo de Cristo é leve, tu podes com fé carregar O fardo de Cristo é leve, tu podes com fé carregar O fardo de Cristo é leve, tu podes com fé carregar Acabou o ruído